Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal se a maquininha Tom parcela em 24 vezes, aqui eu estou no site da Tom, inclusive está com promoção, como vocês podem ver aqui 25% de desconto, vou deixar o link aí abaixo caso você queira aproveitar o desconto da Tom e aqui abaixo pessoal, eu vou descer para mostrar para vocês, aqui você consegue ver o máximo que você consegue parcelar com a Tom, a Tom só permite que você parcele no máximo em 12 vezes, não importa se você escolhe o plano promo, se você escolheu o plano promo, observe aqui, o máximo que você consegue parcelar aqui é 12 vezes, observe débito, uma vez parcelado ou 12 vezes, se você escolheu o plano mega da mesma forma, o máximo é 12 vezes, lembrando que quanto maior o número de parcelas, maior vai ser a taxa de juros aí final por esse parcelamento, deixa eu diminuir aqui para mostrar para vocês, vou colocar 3 vezes aqui, a taxa de juros cai, tá? E se for o plano básico aí também, você só consegue parcelar aí no máximo 12 vezes, tá? A taxa de juros como vocês podem ver aqui aumenta bastante, quanto mais o número de parcelas, maior os juros que se pagam, é claro que você pode repassar esses juros para o cliente, mas você só consegue parcelar aí em 12 vezes, como eu falei, tá em promoção, se você tiver interesse, o link tá aí abaixo, indo pelo link, você consegue aí 25% de desconto, tá? Em todas as maquininhas, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.